olha aí que eu peguei um lagartinho esse é lagarto mesmo, não é lagartixa não tá bem vivo, vou soltar ele vamos ver se ele morde vou soltar devagarzinho e soltei é um filhote pulou tem que esconder filho, não é de baixo de mim não tem que esconder, tem que esconder aí tá bom um lagarto fácil de ser pego por gatos por exemplo um abraço a todos, tchau e aí Amém.